Gente, vocês não acreditam no que a Arimirelli aprontou dessa vez. Ela resolveu trollar o João Gomes se escondendo dentro de casa, e o resultado foi hilário. Só que o que começou como uma brincadeira virou o jogo, e adivinha quem foi trollado no final? Fica até o fim pra ver essa bagunça e dar boas risadas. Arimirelli nunca para de surpreender. Dessa vez, a influenciadora resolveu pregar uma peça no João Gomes e mostrou tudo nos stories. A ideia dela era simples, se esconder em casa e deixar João procurando por ela, sem imaginar que ele também daria o troco de uma forma muito engraçada. A brincadeira começou com Ari se escondendo em um dos cômodos, enquanto João, sem entender nada, andava pela casa procurando por ela. Eu tava aqui quietinha, vendo ele desesperado. Olha a cara dele, gente! Comentou Ari enquanto filmava o cantor andando de um lado para o outro. João, claramente confuso, começou a chamar Ari em voz alta. Ari, cadê você? Isso não tem graça, mulher! Disse ele, rindo, mas visivelmente intrigado com o sumiço dela. A cada passo que ele dava, Ari segurava o riso, tentando não ser descoberta. Mas a trollagem durou pouco. João, com aquele instinto afiado, conseguiu achar Ari e não perdeu tempo para dar o troco. Ele trancou a influenciadora no banheiro e reverteu completamente o jogo. Ari filmou tudo enquanto ria. Gente, olha isso. Eu só queria fazer uma brincadeira e agora tô presa aqui. E você? Já fez alguma trollagem dessas na sua casa? Conta aqui nos comentários qual foi a reação da pessoa que você enganou. Aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que vai morrer de rir com as loucuras da Ari e do João. Hum, gostosinho. Já tomou um potinho de assai hoje. Agora estamos aqui passeando, né? Estamos passeando. Com a mãe da Arceira. Está na preguicinha. Que cabeça celosa é essa, não mãe? Que menina celosa é o plugin da mãe dele. Essa é a cabeça mais celosa. A mamãe tá no inimigo, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.